Alta de preços, Bolsonaro afirma que é impagável o preço de combustíveis e diz que pode substituir o presidente da Petrobras. Bom, uma hora diz que não pode interferir, outra hora diz que vai substituir. Vamos ver o vídeo, roda aí por favor. Qualquer nova alta a gente vai, da nossa parte aqui, desencadear um processo para que esse reajuste não chegue na ponta da linha para o consumidor. É impagável o preço dos combustíveis no Brasil. Ministros, secretários, diretores de empresas, presidentes estatais, podem ser substituídos se não estiverem fazendo esse trabalho a contento. Então, não quer dizer que vai ser trocado ou que não vai ser trocado. Eu só não posso trocar o vice-presidente da República. O resto, todos podem ser trocados, obviamente, por motivo de produtividade, por motivo de falha ou omissão no respectivo serviço. Bom, o cara ganha 250 pau por mês. Ok. Samuel. Rapaz, está difícil para você que está em casa, passando por dificuldade. Imagine para essa turma aqui que defende o Bolsonaro. Queria saber se o Bolsonaro mente no primeiro vídeo ou no segundo vídeo. Primeiro, ele fala que não pode intervir diretamente na política de preços da Petrobras. Agora, ele, para tentar induzir as pessoas mais desavisadas, afirma categoricamente, está aqui na legenda, vou ler para vocês. Bolsonaro afirma que é impagável o preço de combustíveis e diz que pode substituir presidente da Petrobras. Ora, se ele pode substituir, é uma discricionalidade, é uma faculdade, é facultativo a ele substituir ou não. Então, o que o Bolsonaro está esperando para substituir o presidente da Petrobras? Tendo em vista que, olha pessoal, em 2021, em meio à pandemia, a Petrobras e os sócios minoritários, descontando a Edivaldo Zezinho, Moisés e Chico Holanda, impostos federais, estadual, limpo. Caiu mais de 106 bilhões de reais para os sócios minoritários. Isso é 10 vezes mais o PIB do estado de Rondônia. Aí vem a turma aqui dizer que o ministro Paulo Guedes e o Bolsonaro estão fazendo algo pelo povo? Então sim, pelos sócios minoritários da Petrobras.